Esse é o Velmano de Anlu, tá ligado? Brabão de raça do estado Pega a visão, ó, ó Agora pra carimbar, hein Ó Ó, espironiliza sóis Ou então na minha califa E ela vem macetia No por cima cabucete Fleta com a zona, vai na pica Olha só, mas que delícia Tira essa Maria queixa Depois conta pra Zanoba Como tu foi lá na treta Com o DJ de putaria Te deixou de perna bamba Te deixou apaixonadinha Conta como tu foi lá na treta Rapaz, amiga Olha lá, já tá querendo TBT na quinta Vem uma semana E essa safadinha Já tá com saudade Querendo sentar na prova Eu de quatro lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto Tomando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto Tomando tapão no rabo O TBT que ele quer claro que pode ser postado Eu de quatro lá no quarto tomando tapão no ralo Certa na beira da cama, abre o zip da minha calça Engole o peru todinho, pede pra gozar na cara Leitada, leitada, ela que é leitada Creme facial que deixa ela hidratada Leitada, leitada, ela que é leitada Creme facial que deixa ela hidratada Leitada, leitada, ela que é leitada Creme facial que deixa ela hidratada Esse é meu mano John Lou, tá ligado? Brabante raça do estado E aí John Lou?